É ao vivo ou é gravado? É ao vivo. A direção deste programa está acostumada com o Renato Rios Neto, que quando fala determinadas palavras, o Renatão associa ao exato significado da palavra. Aí a diretora fala, chama o trem da Suzana. É, eu vou chamar um problema rodoviário municipal, cadê ela? Ela já está na tela? Diz que é para chamar o trem da Suzana. É um troço lá, é um troço. Suzana, boa tarde, é um prazer encontrar com você. Pelo menos aqui eu vejo você, né? Tudo bem? Oi, Carline, boa tarde para você, meu querido. Que delícia aqui estar com você também, né? A gente tem tanta saudade do seu programa, TV Verdade. Todo mundo sempre pergunta nas ruas e você está aqui com a gente de volta, nem que seja por uns dias. É uma alegria muito grande, viu? Seja muito bem-vindo. E olha só, meu amigo, não é um buraquinho, é um buracão, viu? Eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico, o Emerson Eleutério, para mostrar para você e também para o pessoal de casa. Nós estamos aqui na Avenida Tereza Cristina. O que aconteceu, Carline? Na verdade, foi uma tubulação que estourou a rede de esgoto. Então, as manilhas que eram de barro estão sendo trocadas por manilhas de PVC. Mas, como vocês podem ver, toda a Avenida Tereza Cristina já está sinalizada. Tem vários cones aqui, placas, inclusive, avisando desse desvio, para que os motoristas possam passar por aqui com mais cautela, com mais tranquilidade, porque há um risco de invadir aqui os cones e cair nesse buraco. Como eu disse que não é um buraquinho, é um buracão. É uma avenida muito importante que dá acesso a vários bairros, Carlos Prates, Padre Eustáquio, inclusive essa rua aqui que nós, que subiria aqui agora, dá acesso, inclusive, ao Prado. Então, a gente pede aos motoristas que passarem por aqui, que tenham muito cuidado, muita cautela. Ainda não tem previsão do término dessa obra. Conversei com o pessoal aqui em off, que me falou que ainda não tem um prazo de término. Então, a gente pede também ao pessoal para ter um pouquinho de paciência e tomar muito cuidado, passar por aqui com muita cautela, viu, Carline? Então, é isso. Na verdade, é uma obra de esgoto. É, eu vi ali, você mostrou o buracão do Emerton. Eu vi o buracão do Emerton ali. O buracão dele é gigante. Olha aí o buracão do Emerton, está mostrando para a gente. Inclusive, aquilo ali deve ser resquício de banheiro químico, né? Aquilo ali deve ser número 1, número 2 e papapí, papapá. Agora, o Emerton, mostra a pista aí. Sobrou uma pista só para a galera passar. E, pelo jeito, isso aí é debaixo do Itamar Franco ali. É debaixo do viaduto Itamar Franco, não é? E me diz uma coisa, tem banheiro químico aí para a galera usar aí, ou se usar, mano? Não, Carline, não tem, viu? A gente não conseguiu visualizar aqui, não tem banheiro químico. Eu vou até perguntar para o pessoal, tem banheiro químico aqui, galera? Por acaso, foi instalado banheiro químico aqui para o pessoal usar? Tem, não tem. Tem banheiro químico? Mas está longe o banheiro químico. Dá para mostrar com a câmera ou não? Onde que estão? Mas aqui a gente não consegue ver esses banheiros químicos. Onde que eles estão? Senão o povo vai fazendo buracão aí, se não tiver. Pois é, Carline, a gente não tem banheiro químico por aqui não, viu? Tem que ter para os meninos poder trabalhar. Então, o cheiro bem forte de esgoto aqui também, viu? O cheiro está forte, né? O cheiro está bem forte. Está um cheiro bem forte aqui, viu? O cheiro de esgoto está bem forte, viu? Imagine se você fosse... Está um cheirinho de esgoto, como você mesmo disse. Imagine se ela fosse ladra de banheiro químico. Porque a ladra do banheiro químico tem que acostumar com esse cheirão. Ô, Suzana, volta para ela um pouquinho. Eu quero agradecer a sua participação, adorei. Se você achar o banheiro químico aí que tem dos meninos, do outro lado da rua, vai lá que eu quero ver como é que é o banheiro químico dele.